Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, família, vamos começar mais um vídeo cabuloso Dessa vez estamos aqui ó, no Skin.Club pra fazer uma abertura de caixas pra você Pra quem não sabe, o Skin.Club é um site de abertura de caixa Cara, o melhor site de abertura de caixa do Brasil e tudo Galera, é o seguinte, cara, o foco do site é abertura de caixa, entendeu? Então, vamos abrir umas caixinhas aqui porque nós estamos com 593 dólares Pegamos a safadeza do site Agora não vai chegar quando a gente vai na porta, fechou? Vamos aqui, rapaziada, que com esses dólares eu já vou chegar logo embrasando, tá ligado? O que é que eu vou fazer, tropa? Vou na Kingslay, o leão, tá ligado? O leão! Bora, vamos abrir a Kingslay, 70 dólares, Kingslay, rapaziada Vamos ver o que vem aqui no pagode Cara, eu tô achando que vai vir uma coisinha sensacional aqui, hein? Eita! Nossa, Zé, essa Print String não é aquela coisa toda não, né? 38 doletas, não foi bom Eu vou abrir uma caixa de faca também Que eu quero ver de qual é que é no pagode Onde que fica a caixa de faca? Vamos procurar a faca aqui Knife? Não, não é essa não Essa daqui, boa Caixinha de faca 750 dólares E aí, rapaziada? Vamos ou não vamos? Bora! Essa daqui vai vir uma crocância de brigadeiro, rapaziada Sério mesmo Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eita! Essa boneca aqui é boa? 135 dólares Tá bom Nós levamos no upgrade E salva a pátria Beleza, tropa Saindo aqui Vamos buscar aqui, ó Mano, eu vou abrir 25 caixas de AK-47 De AK-47? Não, AK-47 nada, só Eu vou abrir 25 caixas De... É de AK mesmo Só que não é essa AK que eu tô querendo não, cara Qual que era a AK lá, hein? Ixi Deixa eu buscar aqui rapidão Aqui, ó Essa daqui, Zé 25 caixas 5 Vamos ver qual é do pagode Acho que vai vir, tropa Beleza 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 25 dólares 13 doleta Mais 5 Beleza Cara, eu acho que vai vir Vem um lucro aí, papai Vem um lucro Ih, não veio coisa boa não, hein, tropa Não veio coisa boa 13 doleta Mais 5 Falta... Acho que é 3 vezes 5 5, 10 15 agora 15 Olha Eita Ah, moleque doido 98 dólares Tá back Ai, Caliquita Que coisa linda, gente Mais 5 e mais 5 Bora É aqui, tropa É aqui que eu tô sentindo Eu tô sentindo tudo Opa Opa Duas vezes lucrando Agora é a última Bora Sente a pressão É o tatá, zé É o tatá Bora Olha lá, olha lá, olha lá Pode vir, pode vir, isso Essa daqui é cara, hein 25 Eita, nós Ai, complicou, hein, rapaziada Beleza Lucramos, legal Agora, vou mostrar pra vocês Que o site tem o upgrade O upgrade é que nós cheguei Com dois pés na porta Vamos aqui, tropa Ó, vou colocar vários itens baratos No upgrade Entendeu E tudo Esses itens baratos tudo Vai dar 50 dólares Cara, vamos tentar tomar 50 em 80 50 em 80 Será que dá 50 dólares numa luva 66% Aonde que isso aqui vai? Vamos analisar Aqui mesmo Bora Eu tô sentindo Caraca, velho A chance de dizer que dá errado É tão pequena E deu Pô, mano Eu sabia que ia ir na esquerda Por que eu senti na direita? Nossa, velho Vamos buscar mais umas caixinhas aqui E depois nós Vai lá Mais A cá A estratégia Eu peguei do Marcos, rapaziada O Marcos mandou 25 doleta Bora Só que eu acho que eu tô jogando errado ainda Calmou Vamos dar aquela estudada enquanto a gente faz Beleza 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 Não deu lucro Não deu lucro Vamos lá 25 doleta Bora, 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 bora Vai tatar, vai tatar, vai tatar Opa Boa, boa Mais uma Essa daqui deu, hein 26 1 dólar de lucro Tá, supimpa Supimpa na azeite Boa Bora lá, bora lá Ó Ó Chama Chama Chama, papai Essa daqui veio? Veio não Vai tá tranquilo A meta, rapaziada É pegar 500 dólar no upgrade Acho que vai dar certo Opa Opa Maravilhindo Gostei, hein Sensacional 47 dólares Tamo No lucro Tamo chegando com dois pés na porta Dois Nem três, nem quatro É dois Bora Beleza Beleza Chega Ah, isso aqui não foi legal não E foi legal sim, Z Mais uma aqui Só pra sentir a pressão Já que tá vindo tudo Vamos sentir gostoso Ah lá, ah lá, ah lá Beleza 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 Isso aqui não foi bom não, hein Mas tá de boa Vamos pro upgrade agora, rapaziada Seguinte, tropa Vou chegar aqui Já vou aloprando esses itens baratos tudo Vou colocar todos os itens baratos Entendeu? Aqui, ó Todos os baratos Deu 57 dólar 57 pra 80 Eu acho que dá, hein 57 pra 80 Vamos colocar aqui essa luvinha amarela Cara, veio na direita aquela vez Eu acho que vai vir na direita agora Entendeu? Bora Toma, dale Ai, na berolinha Na berolinha 80 pra 120 Será que dá, ali? 80 pra 120 Acho que dá, ali, hein 80 pra 120 Vamos pegar essa faca Assim, 60% E aí, mano Se elas vêm aonde, hein Aqui, ó Buraco embaixo Buraco em cima Buraco em cima Deus é bom Deu bom, deu bom, rapaziada Deu bom Beleza 120 pra quanto, tropa? 120 pra 160 160 Beleza Cara Já tamo no lucro Tamo saindo no lucro 120 pra 180 Será que vai? Deixa eu ver como é que fica a porcentagem Pode vir nessa faquinha aqui 59% Muito baixa 170 120 pra 170 Vamos pegar essa daqui E aí, tropa? Buraco embaixo Buraco em cima Vai, senhor Por favor Ô, senhor Eu errei o buraco Eu errei o buraco Ah, mano O que é isso? Caraca, mano Eu preciso do Marcos, cara Eu sempre erro Eu não sou bom no upgrade O Marcos sempre me salva, rapaziada A gente conseguiu fazer um upgrade mentiroso aqui, mano 58 pra 100 Vamos duplicar aqui, né Vamos voltar Acho que buraco Buraco em cima Vem agora, tropa Buraco em cima Aqui, ó Buraco embaixo Bora Ô, guys O que é que tá acontecendo que eu tô errando tudo? Ah, qual é, mano? A gente vai ter que ir buscando essa estratégia aí, velho Eu não aceito isso, não Eu sou um cara que eu não aceito perder, não Buraco em cima agora Ah, vou botar 200 dólares Buraco em cima Se não for buraco em cima Eu vou tiltar, hein Aqui, ó Buraco em cima não Aqui, ó Vem muitas embaixo Vem lá, senhor Vamos lá Deu bom Beleza Vamos recuperar esse perdido aí, tropa Vamos recuperar esse perdido Beleza Vamos dar aqui, ó Vamos botar a faquinha E vamos transformar essa faquinha Vamos transformar essa pequena aqui em 200 Tá ligado? 200 Duzentovski Essa daqui em 200 Beleza 60% Eu acho que vai vir em cima de novo Sente a pressão Deu bom, rapaziada Deu bom, rapaziada Deu bom, rapaziada E aí, tropa Será que eu tô chegando com dois pés na porta ou não? Eu acho que eu tô com lucro Estamos com lucro Agora, tropa É transformar essa AK aqui em 80 Tá ligado? 80 down na AK Uma faquinha Essa faquinha não tá vindo, né, mano? Embaixo Agora vem embaixo Posso sentir a pressão Eu tô horroroso, né, rapaziada? Eu tô bom em errar, cara E quando eu acho que eu tô certo Eu tô errado É tudo assim que funciona na minha vida Eu vou meter essas duas facas 400 dólares Pra transformar em 600 É isso, tropa É tudo ou nada Vamos pela emoção Pela emoção, rapaziada 400 em 600, mano Ai, ai, ai Noma, dá um medo, hein Agora vem Deus é bom, mano Ah, rapaziada Ah, rapaziada Eu tô muito ruim Cadê o Marcos, cara? Mano, eu erro tudo Caraca Hoje, rapaziada Eu joguei Valorant Eu errei os bomb Eu joguei CS Eu errei tudo Cara É o dia, mano Eu peguei a visão, mano Eu vou dormir Quando eu dormir Quando eu voltar Eu vou voltar mais forte, mano Tá maluco Tô mal Tô mal Tô mal Tô mal Eu vou ter que voltar mais forte Eu vou ter que estudar essa estratégia aí, mano Não tô legal, hein Não tô legal Não tô crocante Tô triste Vou gastar minha moedinha aqui Que eu tenho moedinha pra caramba O site também tem moedinha pra você gastar Vou torrar essas moedinhas tudo aqui, ó 1600 Vou torrar a moedinha Torra a moedinha Mano, eu vou comprar essa caixa aqui Vou comprar três caixas dessa Tá ligado? Eu vou comprar Aí, ó Vou abrir a caixa Pô, mano Eu tô decepcionado Eu tô decepcionado com o pagode Não tá legal Olha lá Ai, 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 ai 25 doleta Beleza Cara, qual que é a outra caixa que eu abri? Eu esqueci até o nome dela Eu esqueci Vamos no upgrade Vamos fazer essa bagaça de novo Agora vai Agora vai 25 pra 50 25 pra 40 Beleza É agora Vou fazer milagre hoje Cara Eu Botei embaixo E errei Agora vem embaixo Puta merda, eu tô errando tudo Tô errando tudo Ah, eu disse isso, rapaziada Eu disse isso Eu vou Mano Próximo vídeo Eu vou chamar o Marcos Sério mesmo Tô falando sério, rapaziada No próximo vídeo Eu vou chamar o Marcos O Marcos vai me ajudar A fazer isso aqui, mano Porque eu não sei Moderação, fechou Quem puder me fortalecer Rapaziada, chega chegando aqui Olha o Skin Club Melhor site de abertura de caixa Só vocês clicar nesse maisinho aqui, tropa Ou vocês clicar nesse maisinho E clicar aqui, olha Código promocional Digita TARU Entendeu? TARU Você vai clicar em adicionar Você vai ganhar 10% de bônus no seu depósito Pode depositar por várias formas de depósito aqui Tudo, fechou? Ou então, rapaziada Você pode chegar aqui, olha E clicar no link que tá na descrição do vídeo Clicou no link Vai aparecer isso aqui na sua tela Temos um código promocional limitado para ti Você vai clicar para obter 10% de bônus no seu pagamento Clica em resgatar bônus e tudo E daí, vocês vão chegar com dois pés na porta E me ajudar demais Fechou, rapaziada? Eu conto demais com a vida de vocês Tamo junto demais E é nóis, família